Eu sou Cristina, que se descobriu HIV positivo há 20 anos atrás. E levantei a bandeira, primeiramente, da luta contra a AIDS, né? E que tinha tudo a ver com direitos humanos. E que só me dei conta após o diagnóstico para o HIV. Até então, vivi uma vida comum. É que eu me fortaleci, né? O diagnóstico no começo foi um sofrimento muito grande. E que só quando eu me juntei com outras pessoas é que eu vi que a vida continuava. E quando a gente fundou a primeira, eu sou fundadora da primeira ONG AIDS no estado de Roraima, né? E quando a gente fundou a instituição, a gente teve que falar todos esses temas, né? De garantia de direitos, de diversidade. No início da nossa instituição, a gente andava em grupo, andava com uma travesti. Então, eu fui taxada muito como se eu fosse, olha, ela é a puta, outra é a travesti. Eu sou da cidade de Boa Vista, uma cidade muito pequena, né? Onde cidade pequena, o preconceito grita. Quando tantos dizem que o HIV foi a pior coisa do mundo, no primeiro momento foi a pior coisa do mundo. Depois eu só me fortaleci, só venho me fortalecendo a cada momento. A gente luta o tempo todo dentro da instituição. Então, a gente garante o direito ao INSS, explica para as pessoas, a gente briga muito com o estado, com o município, da questão de um bom serviço prestado para a gente. O tempo todo a gente vive em cima disso, né? É negligenciado também. A gente entra no Ministério Público, a gente leva apoio. A nossa instituição tem assessoria jurídica, psicológica e social. E a partir do momento que a pessoa encontra um apoio, ela consegue sofrer menos. E é isso que a gente faz dentro da nossa instituição, com o grupo de autoajuda, de adesão ao tratamento, para que a gente possa minimizar o sofrimento das outras pessoas que chegam. O mais rápido possível ela sair daquela clausura, daquele medo, daquela ignorância, daquele preconceito com ela mesma e levantar a bandeira. Eu conheci no serviço uma moça que vivia com HIV e a gente levantou a bandeira junto, eu e ela. Daí formou um grupinho de cinco. Eu acho que o mais importante hoje é o que a gente faz, é o que a gente venceu, é o que a gente conquista. Eu acho que o mais importante hoje é o que a gente faz, é o que a gente faz.